Gente, começando mais um vídeo. Vamos aqui para The Grid. Puts, Grilla, mano. Puts, Grilla. Puts, Grilla, mano. Minhas roupas. Esse mundo é especial? Um tremeiro. Não. Vamos ver como isso funciona. Um tremeiro. Um tremeiro. Um tremeiro. Um tremeiro. Um tremeiro. Você é um tremeiro? Sim. Parece que é assim. Meu nome é Sam. Eu sou Riku. Onde estamos, Sam? Um tremeiro. Um tremeiro. Um tremeiro. E esse homem? Um tremeiro. Só um pouco prefeito, já trata do film de batalha. privilégios. Você vai explicar por que é tão sorte? Eu vou mostrar. Como difícil pode ser? Usar o círculo da luz, de fitas, de projeteiro, para fazer a sua planta não, ó. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Apagando o tiro... Vamos lá por aqui... Apagando o tiro... Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Eu vou lá por aqui... Vamos lá para cá, aí pode dar um jogo, não é? Pedeu o caminho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá para cá. Vamos lá. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Mandei para a cidade. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Eu tenho que lutar mais do que o Borda. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Cudência... Cudência... Não é? Vamos lá para cá. Ah! Ah! Oh, oh, oh! Tchau! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Quem é isso? Eu sou Riku. Sam e eu estamos no caminho para o portal. Venha conosco. Onde estamos indo? O portal. Mas precisamos de um avião solar. Tem um avião solar. Tem um avião solar. Tchau! 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 Gente, continuando! Gente, continuando! Gente, continuando! Gente, continuando! Gente, continuando! Gente, continuando! Aqui, primeiro! E aí? 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 Uma forma de vida toda nova. Corra é a última Iso. E você criou eles? Eles se manifestaram como uma flama. Eles não eram realmente, realmente, de qualquer lugar. As condições foram certas e eles se tornaram a ser. Por centérios, nós sonhamos de uma existência pura além da nossa própria. Eu encontrei eles aqui, como flores em uma terra de terra. Eles eram espetacular. Tudo que eu esperava encontrar no sistema, controle, ordem, perfeição, nada disso significou uma coisa. As Iso. Eles seriam meu dono para o mundo. E aí, bom como novo. Vai levar um tempo para o nosso sistema se arremessar. Então, o que aconteceu com o seu dono? Clue. Clue aconteceu. Ele foi construído para criar o sistema perfeito, mas potencial de infinito nunca pode ser completamente realizado. Clue. Clue viu as Iso como uma imperfeição, então ele destruiu eles. Ele se arremessou. Não. Ele é eu. Eu se arremessou. Ficou após a perfeição. Ficou após o que estava certo em frente de mim. Certo em frente de mim. Ficou após a perfeição de uma coisa, e você esquece tudo o que mais. E então, as pessoas em torno de você se machucam no processo. Como Xehanort, seu descanso de respostas criou Ansem. Todos nós temos um pouco dessa curiosidade em nós. Então, se não estamos cuidadosos, qualquer um de nós poderíamos criar um Ansem. Ótimo! Eles nos encontram! Nós nos colocamos em um novo curso. Cora! 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 Não, espera! Cora! Ela está se arremessando da equação. Nós não podemos deixar ela ir. Sim. Não. Espere, Sam. O que é que você está indo para o portal? Você descanou eles de fora. Cora vem primeiro. E nós ainda temos que voltar a sua disc. Sam, se você procurar dois rábados, você não vai encontrar a Aether. Se isso é uma coisa do pai ou son, eu não vou entrar. Mas nós devemos ter mais tempo de volta a essa disc, pelo menos. antes do que a Clue usa ela para destruir o mundo fora do mundo. Vamos lá, Sam. Certo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o plano? Eu sou um usuário. Eu vou improvisar. Riku, eu tenho que salvar Cora também. Eu sei, nós vamos. O prédio deve estar em algum lugar no Trône. Eu vi a dock aqui antes. Por lá. Ok. Vai ter o meu carro melhor. Que mal, cara. Vai ter o meu carro melhor. Que mal, cara? Tá bom. Não, cara. Que mal, cara. Que mal! Vamos lá, por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, para cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, por aqui. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. 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 Tchau! 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 Gente, continuando Esqueci que a câmera tinha parado de me filmar Tchau! Tchau! Você prometeu que você estaria aqui? Você prometeu que nós iríamos mudar o mundo, juntos! Você rompe sua prometida! Eu tomo o sistema para seu potencial máximo! E agora... Você vê as aplicações à minha disposição? Eu não acredito! Você pode deixar essa para mim E aí Vamos lá! O que é isso? Ah, eu não acredito. Aquele outro tropa no meio de chefão, rapaz. Aquele outro tropa no meio. Aquele outro. 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 Aquele outro.